Olá pessoal, tudo bem que vocês aqui estão falando em que a gente está tornando mais um vídeo hoje A gente vai jogar um B-A-P-A-C-U-R-N-I-S Então bora para o vídeo Então gente, então é o que aconteceu Olha a espada verde como consegui Então bora lá jogar a meta com a espada verde Eu já ganhei seu ar hoje, né gente? Estou na conta de volta, né? Eita, porra Matinho Gente, não adianta nem correr de mim, tá? Porque eu posso fazer um clone Na hora que você for me derrotar, não adianta Eu faço um clone E eu fico em cima da árvore Nossa, que cara boa, não sabe jogar Ó, vou fazer um clone aqui Ó, vou fazer um clone com aquele cara Corre, socorre, socorre Corre a árvore Alguém derrotou Alguém derrotou Olha Não adianta nem correr, gente Porque eu sou rápido e tal Fiz um clone Ele não viu Pega Toma Matei Não adianta nem correr, gente Estou bem em cima da árvore É, mano Eu vou ficar Ai, ai Mano do céu Morre Tá, né, gente? Deixa eu cruzar aqui Eu só vou conhecer Ó, gente Eu só vou conhecer você Só se você falar Oi Aí eu vou responder Oi Aí se você falar Que você é meu fã Aí fala Que se quiser ser meu amigo Vou falar que sim Mas não posso Mas não vou aceitar pessoas Que não falam comigo, não Fala comigo Cara, bom, por acaso Né, eu sei Rapidão O cara tá pegando Agora Eu acho que o cara Tá pegando agora sim Ah, mas que saco É, gente Tá lá, né, gente Tem um clone aqui Tá correndo Ele não vai saber Ele não vai saber Que eu sou o clone Eu sou verdadeiro Ele pensou que eu sou o clone Que isso, gente Funcionou mesmo Eu posso mentir Eu posso mentir Às vezes Não Mano do céu Tô no level 11.3 Opa, opa, opa Opa, opa Já morreu Eu vi o corpo De... Não, na verdade É outro Meu Deus Crão, crão Não Ai, quase deu O que tem Ô, que viado, meu Tem que falar Oi pra ele Pra ele Pra ele Como é que eu vou Fazer amizade Com pessoa desconhecida E, gente Já falta, gente A gente botei aqui AAAAAAAH Gente do céu Fui ver se tava gravando Né, gente É que é o meu primeiro dia Gravando em um celular novo Né, gente Eu vou Tendido O cara Tendido 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 O cara Tendido Tendido Você tem aqui dentro? Foi mal aí, gente 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 Já volto Chega aí, gente Foi mal aí, gente Foi mal aí Tá quase terminando, gente Deixa eu colocar aqui Pra mim ver melhor É que tá todo estragado, né? Foi mal aí, gente Foi mal aí Olha aí Nossa Eu vou jogar lá Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo E aí E aí E aí E aí Ah Caraca Ah 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 Pasta WTF WTF Eu acho que o cara é lá pra baixo Ah 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 Nem do Opa Ah 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 E aí E aí E aí Não! Não! Mano do céu, do céu, do céu Mano do céu Vamos jogar um Última partida aqui, se a gente morrer A gente para o jogo Mano do céu Mano do céu Vai rápido Joga lá pra baixo Ai, eu vou morrer Então gente, até que vocês estão gostando de novo Se vocês gostam do seu like, se inscrevam no canal Ative o seu like, se inscrevam no canal Ative o seu like, se inscrevam no canal e ative o seu like